. 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 Olha só, tem 2 e meio, metade. Vamos puxar as panetas, bora. Vamos pegar na piela, vamos pegar na piela. Isso, isso, vai subindo. Isso, isso, isso. Vem, vem, vem. Vamos pegar na piela, bora aqui, bora. A puxinha é 2, aí é 2. Calma, calma, bora da passagem. É 2, professor. É 2, você vai? É 3! Ajeitar, Vitor! Descredita, bicho! Ajeita! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! A, bora, bora! Chiquinha é, bora! Chiquinha, é, bora! Atenção no pulo dele, atenção no pulo dele, isso, falta um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto! 30 segundos, Bruno, 30 segundos! 30 segundos, vamos lá! Uma mochada! Cosa para o que ele bate, bicho! Cosa para o que ele bate, bicho!